Brasília, o governador Ibanez Rocha retornou ao comando do Distrito Federal após passar 64 dias afastado do cargo, mas ele continua sendo, sim, investigado. Reportagem de Bruno Pinheiro. A decisão do ministro Alexandre de Moraes veio na quarta-feira. O trecho do documento dizia, diante do exposto, revogo a medida cautelar imposta a Ibanez Rocha Barros Júnior e determinando seu retorno imediato ao exercício integral das funções do cargo de governador do Distrito Federal. O afastamento havia sido determinado pelo ministro Alexandre de Moraes em janeiro. O ministro entendeu que Ibanez, ele deveria ser investigado por suposta omissão na segurança do Distrito Federal no dia 8 e quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF foram invadidos. Ibanez disse ter entendido a decisão de Moraes, mas se assustou. Quando eu recebi a notícia de que estava sendo afastado do governo do Distrito Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, num primeiro momento eu me espantei, porque sempre fui um democrata, fui presidente de ordem dos advogados, fui diretor do Conselho Federal, sempre vivi pela democracia, abandonei meu escritório de advocacia para vir para a vida pública, então ali eu tomei um grande susto, mas eu entendi a reação do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo diante de 62 dias de afastamento do cargo e alvo de várias críticas, Ibanez disse não ter mágoa no coração e que na época o ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, ele gozava de toda a confiança do governo. O planejamento de segurança aparentava estar bem montado. Eu recebi o meu afastamento pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes com todo o respeito, com toda a paciência, passei esse período todo com toda a resiliência, sabendo do carinho que a população do Distrito Federal tem por mim, mas eu sabia também da importância de tudo o que aconteceu. Volto agora com o coração limpo, com a cabeça tranquila e com a convicção de que nós temos muito para fazer pelo Distrito Federal. Anderson Torres, que segue detido em Brasília, havia recém assumido o cargo e estava de férias em Orlando com a família. E dias antes de ser nomeado, o ministro Flávio Dino orientou o Ibanez a não escolher Torres como secretário de Segurança, temendo uma omissão na contenção dos manifestantes que estavam acampados no quartel-general de Brasília. Mas a jovem Pan, Ibanez, disse que confiava em Torres e ainda assim nomeou como secretário. Eu ouvi alguns conselhos para não indicar, até porque eu sempre mantive aquela máxima de ter um bom relacionamento com o Palácio do Planalto e o Lula tinha sido eleito. Mas o Anderson era uma pessoa de minha inteira confiança e eu confiei que realmente as coisas iriam acontecer e eu transcorrei na maior tranquilidade. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ainda disse que o inquérito seguirá seu curso regular e que o afastamento de Ibanez voltará a ser decretado caso haja razões que a justifiquem. Bom, gerando os nossos comentaristas, Amanda Klein, a discussão é acertada esta volta um pouco mais antecipada do prazo que ele seria afastado? Tiago, eu entendo que juridicamente sim, porque você precisava ter uma prova muito cabal da conivência do Ibanez Rocha, do governador do Distrito Federal, com os atos golpistas de 8 de janeiro. Até o ministro da Justiça, Flávio Dino, se pronunciou sobre o assunto em entrevista que ele deu algum veículo de comunicação e falou, olha, uma coisa é a nossa opinião pessoal, política, outra coisa é o embasamento jurídico. Você precisa ter provas muito bem fundamentadas para justificar esse afastamento do governador por um período ainda mais prolongado. Agora, por outro lado, é muito preocupante também que depois de mais de dois meses afastado, o Ibanez Rocha ainda continue depositando toda a sua confiança no Anderson Torres, que é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, foi por pouco mais de uma semana até ele ser afastado. Estava em Orlando na época que aconteceu o atentado contra a democracia. O seu gabinete tinha sido avisado, o Ricardo Capelli, que foi interventor na Segurança do Distrito Federal durante um mês, mais ou menos, ele apresentou também numa entrevista coletiva provas fartas de que havia o risco de golpe, de atentados, de ataques à democracia e aquilo circulou no departamento, no Gabinete de Segurança Pública do Distrito Federal, mas medidas não foram tomadas. Então, a inteligência sabia que alguma coisa podia acontecer, que vários ônibus estavam chegando em Brasília. No entanto, a segurança não foi reforçada e nada foi tomado para impedir aqueles ataques. E ontem, o Ibanez Rocha repetiu, tinha intimidade com ele, uma referência ao Anderson Torres. O que aconteceu foi imprevisível. Na minha visão, não foi culpa do Anderson. Ou seja, continuou isentando o Anderson Torres, quando, claramente, ele teve culpa de omissão, conivência, deliberada ou, pelo menos, total incompetência. Tanto é que continua preso até agora. A primeira pergunta que fica é a seguinte, Tiago, é muito simples. Dia 1º de janeiro, nós tivemos a posse do presidente Lula sem nenhum ocorrido, nenhuma ocorrência grave. Nada, nada fora dos padrões. Ele desfilou em carro aberto, fez tudo o que quis. Foi uma posse bonita, cheio de gestos simbólicos e nada grave na esfera de segurança pública. E, de repente, exatamente uma semana depois, quando começa o governo com o secretário de segurança pública viajando, o novo secretário de segurança pública, você tem aqueles atentados à democracia. O que mudou de 1º de janeiro, que era uma data que todo mundo tinha medo que acontecesse alguma coisa, para dia 8 de janeiro, em apenas uma semana? Se não foi uma omissão e uma conivência muito deliberada das forças de segurança, eu não sei o que foi. Odávila, será que o governador ainda pode ter problemas na justiça, mesmo voltando ao cargo? Bom, primeiro, é importante que ele volte ao cargo, porque não há nenhuma acusação formal contra ele e não pode caçar o mandato de alguém que foi eleito pelas urnas. O segundo ponto importante é que, até agora, nós não sabemos realmente o que aconteceu, se foi realmente omissão ou não. Toda essa parte da informação de Polícia Federal, com o Exército, com a Secretaria de Segurança, ainda é uma coisa a ser investigada. E é preciso dar tempo às coisas. Se realmente essas coisas foram comprovadas, é óbvio que as pessoas precisam ser punidas. Mas eu acho que hoje tem muita especulação sobre um assunto extremamente sério. E me parece que essa história, novamente, do governo federal impedir a CPI, que vai investigar essa questão no Congresso Nacional, que é, sim, um fórum político importante para ter esse tipo de discussão, como eu disse, levanta uma certa suspeita ou curiosidade. Por que está se fazendo isso? Se isso é de interesse nacional, é do interesse de todo mundo saber exatamente os pormenores. Quais foram as deficiências na comunicação, na informação e onde houve omissão. Nós precisamos saber isso. E, principalmente, quem foram os baderneiros, os vândalos que destruíram patrimônio público. Então, é hora de nós termos um pouco mais de serenidade, aprofundar essas investigações, ter os reais fatos e dados. E não dá para ter conjectura e remover um governador por mera conjectura. Eu acredito que nós temos de respeitar a democracia, as instituições, as investigações que estão sendo levadas com seriedade, mas ainda não há os fatos concretos para poder incriminar ou não as pessoas. Se nós não tivermos essa serenidade, se o Estado de Direito ficar uma de caça culpado, ao invés de entender os fatos e as evidências, para punir realmente as pessoas, na dosimetria que cada um merece, nós podemos perder uma grande chance de fortalecer a democracia, ao invés de criar mais um bode expiatório para ficar discutindo quem é que é o culpado e quem é não o culpado. Muitas pessoas foram culpadas com um evento dessa magnitude. E é preciso ter essa clareza, serenidade, dosimetria, para que este ato de vandalismo seja mais uma forma para fortalecer as instituições e não para transformá-la em mais um instrumento de poder pessoal. Amanda, quer que lhe seja? Só fazer uma observação rápida, esse caso da CPI, o Dávila já trouxe pela segunda vez no debate, há um entendimento do governo que uma CPI sugaria totalmente as energias do Congresso, no momento, primeiro ano de governo, que é aquele ano tido como de lua de mel, em que você precisa aprovar muitas propostas importantes. A começar pelo arcabouço fiscal, que será apresentado hoje a Lula, passando pela reforma tributária, tem uma fila de 27 MPs, então, colocar, instalar uma CPI agora, só sugaria essas energias. E é uma tentativa deliberada do outro lado também do PL, de inverter essa ótica, essa narrativa, colocando justamente essa pulga atrás da orelha e tentando culpar, responsabilizar o governo federal, como se o governo federal, de alguma forma, tivesse infiltrados ou não tivesse feito o suficiente para impedir os atos de 8 de janeiro, porque isso seria positivo politicamente, beneficiaria politicamente, de alguma forma, o governo de Lula. Isso claramente não é verdade, tanto que houve as assinaturas no começo de gente do PT, de gente da base aliada, para estimular essa CPI, a criação de uma CPI. Mas depois houve o entendimento de que politicamente seria um erro, porque a gente sabe o que acontece com uma CPI. Todos os holofotes ficam voltados para aquela comissão parlamentar de inquérito e nada mais anda no Congresso. É completamente diferente da CPI da Covid-19, na época de Bolsonaro, em que não havia investigação em nenhuma outra instância, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, sobre aí sim as claras omissões do governo na época em relação à pandemia da Covid-19. Então, aí sim, estava dada a justificativa, a objetiva clara para a instalação de uma CPI. Os fatos não estavam sendo investigados em nenhuma outra instância, ao contrário dos atos de 8 de janeiro. Tanto que a gente vê operação da Polícia Federal, aliás, a Pátria, praticamente toda semana tem operação prendendo gente. Ou seja, os fatos estão sendo investigados. Na Polícia Federal, Supremo agindo, Procuradoria agindo, CGU agindo, AGU agindo, todas as instâncias voltadas para isso. A CPI seria apenas um palco político para inflamar essas narrativas ideológicas, opositoras, e se transformaria num palco para isso, apenas. Uma vez.